Hoje é o grande dia que o meu amado vem me visitar e estou ansioso para vê-lo, para vê-lo. Amém. 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 a minha melhor roupa eu coloquei a minha melhor roupa e arrumei a casa eis que vem chegando a hora do encontro e eu não quero fazer nada eu só quero estar aos teus pés Senhor me ensina a te amar mais me ensina a te querer mais eu quero estar aos pés do meu amar Senhor não quero te perder nem por um seguro que nada me impeça de ouvir tua voz me ensina a te amar mais me ensina a te querer mais eu quero estar aos pés do meu amado Senhor não quero te perder nem por um seguro que nada me me impedir eu escolhi eu escolhi eu escolhi a melhor parte ela não será tirada de mim eu escolhi estar a me estará do meu amado é esse o melhor lugar eu escolhi a melhor eu escolhi eu escolhi eu escolhi que ele tem poder ele tem poder nessa noite ele tem poder pra mudar história fala que ele é ele é poderoso ele é poderoso ele é ele é ele é aquele que tem todo o poder em tuas mãos ele é soberano em toda e qualquer situação ele é aquele que falou e o inferno estremeceu com tua voz poderou a vida e o morto reviveu ele é aquele que tem todo o poder em tuas mãos ele é soberano soberano em toda e qualquer situação ele é aquele que falou e o inferno estremeceu contra nós ordenou a vida e o morto reviveu eu escolhi eu escolhi a melhor parte ela não será tirada de mim eu escolhi estar aos pés o meu arma é esse ele é aquele que tem todo o poder em tuas mãos ele é soberano em toda e qualquer situação ele é aquele que falou e o inferno estremeceu e eu voltar a nós ordenou a vida e o morto revivir eu entrei com a todos Estão teus pés, Senhor Ou há lugar melhor Bota tuas mãos comigo lá em cima Eu sinto Deus na casa Eu sinto Ele na casa E você fez a melhor escolha Você poderia estar em qualquer lugar Mas você veio aqui pra adorar Ele é culto pra mim e pra você Glória Você vai falar assim que você escolheu a melhor parte Nessa noite de hoje Fala assim que eu não escolhi Eu escolhi a melhor parte Eu escolhi estar aos pés do meu amor Eu escolhi a melhor parte 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 Eu escolhi a melhor parte